A história do Brasil que a gente aprendeu na escola era sempre muito ligada em luta de classes, em dominação internacional, sempre os ricos e as grandes potências eram do mal e os pobres eram do bem. Nos meus livros eu tento mostrar um pouco dessa nova história do Brasil, história da América Latina, que desmonta um pouco isso, que leva para um caminho mais neutro, em que está todo mundo junto, está todas as classes juntas, se dando bem juntas, ou se dando mal juntas. Eu percebi uns anos atrás que o que eu tinha aprendido na escola era discurso político, tinha pouca coisa de ciência, de história do Brasil de verdade. Então eu fui coletando aos poucos coisas que irritassem essas pessoas que usam a história como ferramenta política do presente. E achei muita coisa, tem uma nova história do Brasil acontecendo nas universidades que me deu muitos dados, dados de escravidão, sobre os índios. É excelente isso para a gente fazer uma conciliação com o passado, parar de achar culpados e vítimas na história do Brasil. E como todo dia esses lugares comuns aparecem, esses clichês aparecem, tem trabalho, tem muita coisa para fazer por aí, tem muito mito para se derrubar no dia a dia. Tchau. 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 Tchau.